Dia 3, a coragem. Hoje nós estamos aqui na nossa terceira manhã, passamos já duas noites. Começa a bater um desespero no grupo. A gente está saudável, um pouco ansioso, um pouco estressado ainda, fazendo o nosso terceiro dia. O estresse leva os sobreviventes a fazer um plano audacioso para procurar ajuda, usando um colchão inflável, como uma espécie de bote. E quem desceu o rio foi o Gabriel, que mal sabe nadar. Estou à procura de socorro. Fizemos essa embarcaçãozinha para a gente ver se consegue algum socorro para a gente. Se Deus quiser, nós estamos nas nossas casas hoje ainda. Hoje é o terceiro dia, normalmente é o dia que mais concentra as buscas. Hoje é amanhã. Então vamos focar na fumaça, na fulgueira e fazer sinalização. O comandante, mais uma vez, improvisou no almoço. Eles tinham peixe na aeronave, que levariam de encomenda para uma enfermeira em Macapá. Josilei teve uma ideia, defumar para não estragar. Nós já almoçamos. Almoçamos o peixe. Nós estamos moquindo outros peixes que tem aqui. Enquanto isso, Gabriel já estava há horas navegando. E no meio do rio, o colchão, que servia como embarcação, furou. Dia 4, o resgate. Hoje estamos aqui no quarto dia, na terceira manhã, aguardando alguma resposta da ida do Gabriel. Ali no fundo está o Francisco. No meio do rio, depois de dormir numa pedra, Gabriel manteve a esperança e seguiu viagem. Então, mãe, ó, aquela não deu certo. Aí eu fiz essa daqui, ó. Parecia que nenhuma estratégia daria certo. Hoje vamos fazer fumaça novamente, tentar contato. O problema é que a bateria do rádio estava acabando. Quatro dias depois da queda, o aparelho poderia deixar de funcionar a qualquer momento. De repente, Francisco e o piloto ouviram um barulho. Tem um avião circulando e o helicóptero está chegando agora. Então, estamos aqui já felizes. Um alô aí, Chico. Vamos para casa. Depois de quatro dias aqui, aí depois disso aqui, agora é achar o Gabriel, que está no rio abaixo. Josilê e Francisco foram resgatados em segurança pelo Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Estado do Pará. Gabriel foi localizado 12 quilômetros e o abaixo, em cima de uma pedra, quase 30 horas depois de deixar o acampamento no colchão inflável. Os três foram levados de helicóptero para Macapá, onde receberam os primeiros atendimentos médicos. Nós estávamos em uma operação de busca e, a cerca de 88 milhas de Macapá, nós, ao passar perto do rio Iratapuru, nós detectamos um sinal de Mayday. E, ao avistar a fumaça, nós fizemos mais um 360 na área e, pelo rádio, a equipe que estava em solo, os sobreviventes, no caso, eles nos informaram que nós estávamos cruzando a vertical exatamente do ponto em que eles estavam. Gabriel seguiu para Belo Horizonte. Quando furou o colchão inflável e eu não tinha, pela localização, a mata ser muito fechada e não ter nem encontrado nada Nesse longo período, mais de 10 horas, né, navegando, sim, eu tive um pequeno momento, falo assim, que não vai dar certo. Todo momento, pensei nos meus filhos. Estou com muita saudade. Em casa, o comandante aproveita o tempo de descanso para matar a saudade de todos e respirar aliviado. Quando a gente está numa situação dessa, você quer ir para casa, né, embora a impotência, angustia, né, e a angustia também é a falta de informação para dar com os parentes. E será que ele pretende voltar a voar? Vou voltar a voar, vou voltar a voar, continuar estudando, voar aeronaves melhores, com certeza. Amo o que eu faço. Voar, para mim, é paixão, é sonho de criança. Amo o que eu faço.